Hoje aqui dentro do estúdio, Guilherme Montoro tira dúvidas sobre direito trabalhista. Guilherme, tem uma pergunta aqui, deixa eu encontrar de novo, é de uma mãe, eu perdi o nome dela, mas ela está perguntando se ela tem direito a uma hora por dia amamentar o filho dela. O filho dela tem quatro meses e ela tirou a licença maternidade, mas ele ainda precisa ser amamentado. Existe essa previsão legal para que a mulher que ainda amamenta tenha um tempo no dia para fazer isso? Existe. Após o término da licença já existe uma previsão legal, caso a empregada necessite, ela pode ter um afastamento, uma prorrogação da licença de mais 15 dias para amamentação. Mas depois que ela retorna ao trabalho, enquanto ela estiver amamentando, ela tem direito a intervalos para amamentação. Como é que funciona essa prorrogação? Essa prorrogação ela necessita de um atestado médico, dizendo que a mãe, aquela empregada, ela tem necessidade de amamentar o filho por mais um período, e aí basta que ela entregue na empresa e vai ser prorrogada. E não é a licença que é prorrogada, mas são mais 15 dias de suspensão do contrato. Mas depois que ela retorna ao trabalho, ela tem direito sim a intervalos para amamentação. O nosso telespectador não diz o nome, mas ele diz que ele recebia um salário mensal registrado e por fora tinha o plano de saúde e o pagamento de aluguel que a empresa custeava. Esses itens podem compor o salário no momento da rescisão? Bem, é importante verificar se havia previsão em convenção coletiva a respeito desses benefícios. O plano de saúde, via de regra, não. Mas o aluguel é importante verificar se ele era concedido pela empresa. Pelo trabalho, ou seja, uma retribuição pelo trabalho, pelo cargo que ele exercia, ou se é para o trabalho, ou seja, se ele foi transferido e a empresa pagava, ou se era para ele morar mais próximo, para ele executar os serviços. Se for pelo trabalho, se for uma retribuição pelo trabalho, pelo cargo que ele ocupava, pode ser considerado sim o salário que a gente chama salário in natura. E integrar as verbas para fins do pagamento, integrar o salário para pagamento das verbas rescisórias. Claro. Deixa eu ver quem mais passa por aqui. A Ana Cláudia do Pará, é normal que uma pessoa que trabalha em uma escola particular como professora saia de férias e ao voltar não receba o salário do mês e só receba no mês seguinte? Bem, essa questão de férias gera muita confusão para os empregados, porque ele recebe as férias deles de forma antecipada. Então, dois dias antes do empregado sair de férias, ele vai receber o valor daquele período acrescido de um terço. Então, quando ele retornar, o valor que ele vai receber vai ser um valor muito baixo, porque é só referente ao saldo daquele mês, dos dias trabalhados naquele mês. Então, se foi isso que aconteceu, não deu para entender muito bem se ele recebeu alguma coisa só no outro mês, mas se foi isso que aconteceu, é exatamente assim que funciona. É importante se programar quando vai sair de férias, porque não retorna o valor. Você acaba recebendo antecipadamente, é isso que ocorre. E às vezes ocorre isso, a pessoa não se planeja, não percebeu e aí acaba esperando o salário que não vem. Exato. Se você não conseguiu ter a sua resposta aqui pelo Guilherme hoje, tem como você enviar diretamente para o WhatsApp do Guilherme, que ele disponibiliza aqui para a gente também. O número é o DDD11, número 999591089. Vou repetir para você. DDD11, número 999591089, para você poder mandar sua pergunta diretamente para o Guilherme.